Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV em livro. Enola Holmes, O Caso do Marquês Desaparecido. Por Nancy Springer Categoria Literatura e ficção Entre disfarces e fugas, a irmã de Sherlock Holmes vai nos mostrar que o sangue investigativo também faz parte dela. Mas será que Enola será capaz de decodificar as pistas necessárias e finalmente encontrar sua mãe? Em Enola Holmes, O Caso do Marquês Desaparecido, Enola Holmes, irmã do famoso detetive Sherlock Holmes, descobre no dia de seu aniversário de 14 anos que sua mãe desapareceu. Por conta dessa descoberta, ela embarca em uma viagem a Londres em busca de pistas que indiquem o paradeiro da mãe. Mas nada poderia preparar Enola para o que a espera na cidade grande. Ao chegar, ela se vê envolvida no sequestro de um jovem marquês. E, no meio de toda a trama, ainda é obrigada a fugir de vilões assassinos e tentar se esquivar de seus astutos irmãos mais velhos, tudo isso enquanto reúne pistas sobre o estranho desaparecimento de sua mãe. Porém, nessa busca por sua mãe, ela conta com um aliado muito importante, um caderno de mensagens cifradas deixado pela mãe. Ele será seu companheiro em todas as aventuras e confusões em que a astuta Enola irá se meter. Enola Holmes, O Caso do Marquês Desaparecido deixa claro que a busca por aquilo que amamos nunca é em vão e os caminhos que devemos percorrer nessa jornada nem sempre serão suaves. Um aperitivo saboroso, que indica que há mais por vir. Kirkus Reviews Enola se mostra uma protagonista inteligente, racional, astuta e corajosa. Os leitores vão aguardar ansiosos para ouvir mais uma vez a voz singular dessa heroína. Publishers Weekly A solidão, a inteligência, o senso de humor e a coragem de Enola a tornam uma heroína extremamente cativante. School Library Journal Um pacote fantástico. Springer oferece não apenas dois bons mistérios, aventura de tirar o fôlego e descrições certeiras, mas também uma heroína valiosa. Book Lists Até a próxima!